Cooperação em um mundo fragmentado. Este é o tema do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. O evento, que também conta com a participação de vários líderes mundiais e representantes do governo brasileiro, segue até o dia 20 de janeiro. Como fazer com que as pessoas em todo o mundo adotem estilos de vida mais sustentáveis? A pergunta norteou as discussões no primeiro dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Representando o Brasil na discussão, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu que é preciso liderar pelo exemplo, protegendo o meio ambiente, mas também combatendo as desigualdades. Vamos liderar pelo exemplo. Nós podemos fazer muitas coisas legais, falar muitas coisas legais, mas se a gente não reduzir desmatamento, a gente apenas falou. E, nesse momento, nós vamos precisar entender que é fazer em dois trilhos. É o trilho de proteger o meio ambiente, mas de combater as desigualdades. Marina Silva afirmou ainda ser possível aumentar a produção agrícola brasileira, fazendo a transição para a agricultura sustentável. Nós podemos dobrar, triplicar a produção agrícola do Brasil, sem precisar derrubar mais uma árvore. Esse é o desafio que está colocado pelo presidente Lula, para mim, para o ministro de Agricultura, fazer a transição para uma agricultura sustentável. Isso precisa de conhecimento, precisa de inovação, precisa de tecnologia. Fernando Haddad também está em Davos e teve um primeiro dia dedicado a reuniões, como com o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, a missão é apresentar um novo Brasil no evento. Meu objetivo é conversar com grandes lideranças, com grandes empresários estrangeiros para mostrar ao Brasil as oportunidades de investimentos e qual é o cenário atual e as expectativas que nós temos para os próximos anos.